Larissa Dourado tava num terminal, né? Terminal, viu? Acho que era do terminal da Praça A. Aí, ó. Conheço só de olhar ali o ritmo do terminal. Olha só, foi preso um cabra aí suspeito de assaltar um comerciante. Na verdade, uma comerciante. Tem imagem? Gente, aí ele aí, ó. Eu vou te contar. Pensa... tem um tipo de peba que é pior que outros tipos de peba. O peba que entra ali silencioso, né? Aí, ó. Pela roupa da minha tia, da trabalhadora, vocês já vêem. Ela tava lá na lanchonete dela. O peba, sem vergonha, chegou. Vem aqui comigo, Dudu. Aí, ó. Não pode mostrar a cara dele. Ontem veio pra gente... Por que vocês não vão mostrar a cara? Porque a lei não deixa. Minha vontade era mostrar a cara deles, desses caboclo aí. O cara chegou lá, Dudu. Falou, me dá um pão de queijo. Me dá outro. Me dá um suco. Ah, me dá um café. E aí, na hora de pagar a conta, além de não pagar a conta, o que ele fez, Larissa? Ele assaltou essa mulher, viu, o Branquinho? Ela tem 62 anos, uma idosa, mas trabalhadora. Madruga todos os dias ali pra poder trabalhar vendendo seu cafezinho na sua banca ali próximo do Terminal do Dergo, quando aconteceu essa situação. Mas pra gente falar sobre a prisão, o desempenho, inclusive, da Polícia Militar, que minutos depois conseguiu prender esse suspeito de 32 anos, a gente conversa a partir de agora com o Tenente Alexandre Montes, que é do terminal, aliás, do Batalhão de Terminal, e vai trazer esses detalhes pra gente. Boa noite pro senhor, a equipe do senhor também que está aqui presente conosco. Obrigado por atender a nossa equipe. Tenente Montes, é importante lembrar que é uma mulher que estava ali ganhando o pão dela de cada dia, vendendo esse café, vendendo o bolo, o pão de queijo, quando esse suspeito chegou, né? Com certeza, a senhora, né, mesmo já com 62 anos, acordando todo dia às 5 da manhã pra vender ali o pão de queijo dela, o café da manhã, e o marginal, usando da força ali pra praticar roubo contra essa senhora que é indefesa, né? E no susto, ela ainda tentou ali reagir pra impedir que ele levasse o celular e o pouco dinheiro que ela tinha ali das vendas, né? Isso, né, ele tentou tomar, primeiro ele pediu um café pra ela, né, ela de bom grado, deu o café pra ele e logo após, ele deu voz de roubo ali e tentou tomar a força, esse celular dela, ela resistiu, inclusive foi ferida, né, na perna e na mão por esse criminoso. E aí depois, quando a viatura estava passando, inclusive, aqui do sargento Cândido, também do companheiro dele aqui, o soldado Vasconcelos, nesse momento, foi que eles viram essa senhora ferida pedindo socorro e conseguiram já prender esse suspeito? Isso, é, logo após o indivíduo cometer o crime, nossa equipe estava passando de empatrulhamento, né, na região ali do terminal do Dergo, é, a senhora acionou a nossa viatura, de imediato os policiais saíram ali em diligências e logo à frente conseguiu abordar o suspeito, né, que foi detido momentaneamente e é trazido até a senhora que reconheceu como sendo o autor do crime. E aí foi possível recuperar os bens dela e, inclusive, ele tem passagens pela polícia, seu suspeito? Isso, vale ressaltar que o indivíduo já com passagem pelo crime de furto, crime de tráfico é, e tá na rua cometendo crime novamente. Mas agora ele está preso? Está preso, né, cometeu, além de ter cometido crime de roubo, ele ainda foi cometer um contra a senhora, né? Obrigada, então, tenente, por agradecer a nossa equipe. Então, mais um trabalho, então, do batalhão de terminal, então, atento nessas rondas, inclusive, né, Branquinho, que são feitas no início da manhã, final da tarde, em horários de pico, que a gente sabe que tem maior concentração, assim como a gente está aqui agora no terminal para a SAC, a gente acompanha essa grande movimentação de pessoas, a polícia também está presente para poder inibir esses tipos de crime. Eu volto com você. Muito obrigado, Larissa, daqui a pouco a gente volta, manda um abraço aí para o pessoal do batalhão de terminal, daqui a pouco a gente volta.